Tem que o Senhor já falou com elas, Senhor, que o Espírito Santo flua no seu lugar, e o Pai amado nos trazendo para o Senhor, a sabedoria, Pai, para compreender a sua palavra, em nome de Jesus, aquele pedido, Senhor, amém, 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 eu estou feliz de estar aqui com vocês, né, muito feliz em estar aqui com vocês, irmãos, e vamos ler a palavra, já estou gelada, já estou trevendo, mas falaremos daquilo que Deus me deu, não é fácil, mas estamos aqui me atraídos. Mateus 26, 14, diz assim, Então um dos doze, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse Que me queres dar? E eu vou-lo entregarei e pagarão-lhes trinta moedas de prata Desde então buscava oportunidade para entregar Pode-se assentar Amém? Amém Primeiramente eu quero estar, eu estive alguns dias viajando, quase dois meses Estava em São Paulo, fui para o Vale da Benção por ordem do Senhor E lá também me encontrei com a Roseli, ela mandou um abraço para os irmãos E passei uns dias na casa dela E nos últimos dias assim que eu estava para ir embora Nós oramos Eu não, ela Falei assim, eu vou embora, você vai ficar Então eu quero ver como você ora, como você batalha Porque dentro da casa dela há uma grande batalha E ela me surpreendeu Fiquei feliz de vê-los ali orar bíblicamente Falar com Deus De toda a forma que ela tem aprendido As palavras que saem do altar As palavras que são enviadas para ela E ela lhe falavam com o Pai Coisa mais linda e tremeada Aí eu disse, ai irmão, agora você vai adorar Pode se enviar aí, minha irmã Mas nós estamos aqui com a igreja do Senhor Amém? Essa palavra de Deus não era essa palavra que eu queria entregar para a igreja Mas foi o que o Senhor me deu Eu gostaria de falar de uma outra coisa Mas será no tempo certo E aqui está falando de Judas, né? Antes de eu entrar nessa palavra Aqui diz que Judas, ele foi ter com os sacerdotes Eu quero dizer para a igreja Que alguns dias que eu estive em São Paulo Eu fui convidada para participar de um discipulado E eu fui Porque sozinha sacerdote A Bíblia diz que nós somos sacerdotes Ele não diz ser homem ou ser mulher Mas ele diz que nós somos sacerdotes E eu estava naquela reunião E ao começar aquela reunião Aquele sacerdote Pode ser homem ou pode ser mulher Disse assim, olha Assim que terminar O discipulado O chapéu está aqui de Caipira Vai todo mundo colocar o chapéu de Caipira E nós vamos fazer uma festa junina aqui E aí eu falei assim Bom Deus, ou eu vou embora agora Ou eu vou embora depois Não, eu vou embora depois Deus, ele é bom Falei assim Senhor, eu não vou pactuar com as trevas Eu não tenho parte com elas Era os sacerdotes Igreja Quando terminou ali A reunião Eles mandaram eu orar Foi bom ter ficado naquele lugar Então eu fui orar Pedindo para eu agradecer Agradecer a Deus Por ele ter dado Filho dele Para a humanidade Por causa do filho dele Nós somos salvos Agradecer a Deus Porque Jesus Ele entrou em Deus das trevas E ali ele foi buscar Eu e você E a Bíblia diz que Eu e você Eram os filhos De Satanás Agradecer a Deus Que o Jesus Ele havia dito Que mesmo O dia que ele fosse Para o Pai Ou ele não deixaria Ninguém órfão E hoje nós temos O Espírito Santo Amém E ele disse ali Que a gente não sabia Orar E o Espírito Santo Gemia com gemidos E meus tremidos E que nós não sabíamos Fazer as coisas Corretas E ele nos prometia Agradecer a Deus Que antes de chegar Um dia Podemos estar Na sepultura Mas ele prometeu Quando o filho Suar 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 O som da prometa E nós vamos Ouvir da sepultura Ou se estivermos Aqui na terra Nós vamos E quando terminei Aquela oração O demônio de Deus Saiu naquele lugar Ninguém Ousou Pegar Onde você é o Vídeo Ninguém Esse Deus É maravilhoso Então a Bíblia diz Que nós precisamos Andar Como sacerdotes É E a Bíblia diz aqui Que Judas Ele foi ter Que um sacerdote Também Não foi o sacerdote Que foi procurar Judas Mas Judas Procurou o sacerdote A palavra Em outras traduções Diz que os Sacerdotes Daquela época Eles ficaram Até admirados Diziam O discípulo De Jesus E Negociar A vida De Jesus Né O que que eu quero dizer Com essa mensagem Dureja Eu quero dizer Para a igreja Tomar eu Que o meu nome Não esteja Nesse versículo aqui E nem no teu Entende? Tomar a nós Que nós Não passamos Passamos Parte Do que Judas tem Judas Negociou Jesus Judas Negocia Ovelhas Hoje Vai ao sacerdote Eu e você Que somos Sacerdotes Cuidado Com as suas Decisões Cuidado Com o que você Obre Cuidado Com o que você Decide Amém? Por que? Porque todos Os dias Como sacerdote Real Nós Podemos Aferrar O nosso Sacerdote Com o mundo Estar Ou podemos Estar diante Do Senhor Diante Como a palavra Diz Que nós Temos Sacerdotes Reais Amém? E Judas Ele não Não se preocupou A Bíblia não Fala Qual foi o momento Que ele foi ter Com o sacerdote Mas a Bíblia diz Que Satanás Entrou em Judas Nós Somos O templo Do Espírito Santo Cuidado Para que os demônios Não entrem Na sua casa E nem na minha casa E para que Satanás Esse demônio Não venha Ogar A Bíblia diz Que nós Devemos Estar Amparados Por essa palavra Coberto com o sangue De Jesus Escondido debaixo Da glória Do Senhor Tendo intimidade Com Ele Obedecendo Ele E andando Com Ele A igreja Ela deveria Ser o lugar Mais seguro Da terra Mas não é Porque a igreja Hoje Eles fecham E vendem As ovelhas Entendeu? Igreja Você tem Um sacerdote Para ser cumprido Fico eu Pensando Igreja Que naquele dia Judas Vai estar Diante do Pai Não Diante de Jesus Porque a Bíblia Deus Deu toda a autoridade Para ele Escuter Amém E quando Abriu o livro Da vida E Jesus Mostrar a ele Que ele Ele foi chamado Para ser Um discípulo Mostrar a ele Em Mateus 10 8 Que ele andou Com os discípulos E ensinaste Para ti De maravilhas Mostrar a ele Que ele esteve No meio Dos 70 Que ele Estava lá No deserto Com Jesus Que ele Estava lá Em João 10 Quando todos Foram embora E só ficou Jesus E o Senhor Disse assim E eles falaram Que o discurso Era difícil E o Senhor Mandou todos Embora se quisesse E Judas Decidiu Ficar Deus Vai mostrar Tudo isso Naquele grande dia E Judas Não vai poder Entrar no céu Então A minha Caminhada A tua Caminhada Ela precisa Ser Protestida Por oração Por arrependimento Buscando Deus Todos os dias Se arrependendo Todos os dias Confessando Pecado Porque ele Diz Que além De eu estar A um passo Da morte Ele vai Me chamar A qualquer Momento Aí Igreja O que vai Acontecer Quando o Senhor Vim julgar A igreja O Senhor Falava assim Para mim Foi uma luta Mas eu vou Falar tudo O que Deus Me deu O Senhor Diz assim Para mim Ministrava Aqui dentro De mim Homens Vão estar Diante Do Senhor Homens Vão estar Diante Do Senhor A Bíblia Diz Sabe quais Os homens Que vão entrar No céu Eternamente Homens Vós maridos Amai as vossas esposas Como também Cristo amou A igreja A si mesmo E se entregou Por ela Você é homem Eu não estou pregando Só para Gerardo Eu já estou pregando Para as nações Amém? Está bem claro Isso Para as nações Eu estou pregando Já A Bíblia diz Que esse homem Que ama A sua esposa Como Cristo Amou a igreja Ele vai cuidar Da sua esposa Ele vai cuidar Dos seus filhos Ele vai Selar Pela sua casa A sua primeira igreja É a sua casa E a sua segunda igreja É esse tempo aqui Porque ele ama E ele vai chegar Ele vai querer Que todos Cheguem ao céu Mas vai chegar Homens Na presença Do Senhor Naquele dia Que esses homens Eles deixaram Eles não tomaram Compromisso Dos sacerdotes Na sua casa Sabe por que a igreja? Ele não viu Não cuidou Das suas esposas Não cuidou Dos seus filhos Sabe quem são Esses homens? Você já ouviu Aquela história Que o homem Fala assim Lega O que manda É a patroa Já ouviu? Lega O que manda É a patroa? Pois é Sou frouxa Você vai Para o inferno Vai Para o inferno Porque se a patroa É que manda A patroa Ela não foi chamada Para mandar A patroa Foi chamada Para estar Caminhando Com o marido E ele Zelando Pela casa Pela família Dos filhos O fardo Não é da mulher O fardo É do homem Né? É duro, né? Só pode pegar E a mulher? A mulher Foi a mais linda Olha Deus fez muito de bom Para nós É verdade Para homem É melhor Mas para a mulher Não A mulher me diz assim E a esposa Deve cuidar Respeitar Profundamente O marido Obedecendo Elogiando E honrando Ó Mais frio do que isso Esse Deus Ele é lindo Ele é apaixonado Né? Tudo de bom Para nós Não é verdade? Está isso Em Efésios 5.33 Na parte dele Está tendo uma livre Igreja Nós vamos ser julgados Pela palavra Não vai ser Pelo É pela palavra Mas também Vai chegar Mulheres Na presença Do Senhor Igreja Vai ter mulheres Naquele dia Que elas vão estar Diante do Senhor Aquela mulher Que em vez Dela ter cuidado Da casa dela A Bíblia diz Que a mulher Que edifica o Senhor Lá Né? Ela é a mulher Pábia Mas quantas mulheres Elas trocam A sua casa Pela obra Pela igreja E a sua casa Fica lá Toda esculhambada O marido Chega em casa Não encontra comida Não encontra A casa arrumada Não encontra Os filhos Em ordem Não é verdade Igreja Mas elas falam O que? Eu estou fazendo A obra A obra Não Você casou A obra É a sua casa Isso aqui É pra chuteiro Ou então Você anda Junto com ele Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Não Não Deus me lisa A palavra está mentindo? Não A palavra Ela fala Verdade Aí sabe o que acontece Igreja? O filho é rebelde Né? E sabe o que mais? Ela não fala Para o marido Que o filho é rebelde Ela não fala Para o marido Que o filho É mentiroso Ela não fala Para o marido O primeiro furto Do filho Ela não fala Para o marido Que ele Escofeteia ela Que ele Estica ela Que ele Manda ela Para tudo que é lugar Ela não fala Nada Não vai poder Lutar uma tela Porque ela também Ela manda A hora que o pai Vai chamar a atenção Ela se põe na frente E essa casa Aperece Por causa Dessa mulher Não sejamos nós As pessoas É verdade? A Bíblia diz assim Quais filhos Filhos Obedecem Os seus pais Essa é A atitude Correta Que vais Que vozes Que vocês devem tomar Porque Deus Os colocou Numa posição De autoridade Pai e mãe Sobre vós Sobre vocês Respeite seu pai E a sua mãe Dos dez mandamentos De Deus Este é o primeiro Que determina Com uma Que termina Com uma promessa Se você Respeitar seu pai E sua mãe Você terá Uma vida longa E cheia De bênção Esse filho Vai entrar no céu Mas se você Hoje For no cemitério Você vai lá ver Os pais Enferrando Seus filhos Jovens Porque a vida Diz Que eles Não vão Muito longe Que eles Vão morrer Cedo A promessa De Deus Se cumpre A palavra De Deus Ela é verdadeira Vai se cumprir Está se cumprindo Você vê lá Nas capelas Um monte De Coisas lá As capelas Abertas lá Um monte De castanhas Você passa É um ou três De idosos O resto É tudo jovem Né Pessoas Que conheceram A palavra Pessoas Que estiveram Dentro Da casa Do pai E não Fizeram Compromisso O meu Compromisso Não é do meu Jeito Estuderem Me aceitar Não O meu Compromisso É do jeito Dele É desse Jeito Aqui Está aqui Aqui tem Para viúva Aqui tem Para estrangeiro Aqui tem Para todos Amém Mas não Fala tudo Ali não Igreja Mas vai chegar Naquele dia Sabe Que eu mais amei Aqui E desde a hora Que o pastor Geraldo Entrou aqui E abriu a palavra Deus falou Deus falou Na boca O irmão Dele Alô Deus falou Mas olha Deus falou Você está preparando Tudo O irmão Te vai cantar Aqui Deus falou Eu falei assim Jesus Eu sou meu irmão Para a própria gente Agora Deus falou A igreja Mas sabe O que vai acontecer Apóstolos Vão chegar Diante Do Senhor Naquele dia Apóstolo Ele precisa Ser cheio De nações Eu vou dizer O que Deus Queria Eu Tá Não está Na Bíblia Não É uma coisa Que o Senhor Fazia Apóstolo Tem cheio De nações Porque Ele leva Fundamentos Para as nações Né Esse vai entrar No céu Igreja Mas também Tem aquele apóstolo Que ele Vai nas nações O eu Vai junto Com ele O meu nome Vai junto Com ele Ele não está Fundamentando O Cristo Ele está Fundamentando O nome dele Não vai entrar No céu Ele A igreja Dele Trabalha Para ele Não trabalha Para Cristo Rui né Mas vai acontecer Esse dia E o pastor O pastor Tem cheio De pastos Né A Bíblia não Diz que o pastor Está lá no pasto Cuidando Das ovelhas E ele Sente falta De uma E ele Não é mais O pastor Que tem cheio De pastos Esse entra Por quê? Porque ele Vai lá Vontar Escolheria E ele Vai ver Que está Faltando Uma Ele tem Duas Coisas Ele tem A mais Que um Cajado E ele Vai buscar Sabe por que Igreja O sonho Eu vou lá Faz a visita A igreja Toda Vai lá Faz a visita Aí Aí você Liga Ó Mas não O senhor Aparecia Ai Pastor Eu não tenho De pé O negócio É o pastor É igreja É isso Eu já fico Com muita raiva Hoje ela fica Mais raiva Não Mas eu fiquei Com muita raiva Eu disse Cara Vou fazer a visita E meu filho Não é você Não é Ele quer É o pastor Mas está certo Ele é do pastor Eu não sou do pastor É ele Que é do pastor Amém Mas também Vai chegar Aquele pastor Que não tem Estudo de pastor Mas eu penso Para ele Serve Para ele Fazer Negócios Quanto mais Gente O negócio Vai ficar melhor Esse não Vai entrar No céu Porque eu E você Não somos Negócios A vida Diz Que nós Estamos Ouvindo Esse Senhor Que ele Me dá Uma Trângua Ele Não 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 A Bíblia Diz Naquele Dia Também Vai chegar O Mestre Por que Porque o Mestre Ele Usa Essa palavra Aqui E Ele Dá Mastigadinho Para você Ele Se aprofunda Nessa palavra O O Mestre Tem cheiro De Pergaminho É Pergaminho Que coisa Mais linda Olha Esse Deus É muito Lindo Igreja Ele Faz Quase Que Você Nem Imagina É Esse Mestre Vai Entrar Porque Ele Desmiostou Ele Ensinou Ele Mostrou O Que A Palavra Diz Lá Vem O Profeta Igreja O Profeta Tem Cheiro De Calabouso É Verdade Por que Ele Tem Cheiro De Calabouso Porque Profeta Não Pode Calabouso Por isso Que Eles Mandam Profeta Por Calabouso Tem Calabouso Mas Quando Esse Tempo Passa Ele Manda Chama Você Não Dá Certo O Profeta Ele Fala Aquilo Que Deus Manda Falar O Profeta Ele É a Voz De Deus Aqui Na Terra Também Para Que Igreja Elas Se Alinhem Com A Vontade Vida O Profeta Ele Chama A Sua Atenção Para Que Volte Para O Caminho Da Salvação Por Isso Que A Igreja Não Gosta Do Profeta A Igreja Gosta Do Falso Profeta O Falso Profeta Ele Diz Que Você Vai Casar Com Marido Dazinha O Falso Profeta Diz Que Você Vai Ter Carmano O Falso Profeta É Um Mentiroso Do Inferno Que E Você Desvia Do Caminho Do Senhor Porque Você Resolveu Crer Na Mentira Isso Né E Vem O Evangelista O Evangelista É Aquela Pessoa Que Não Mede Distância Ele Atravessa Cidade Ele Vai Lá Por Causa De Uma Alma Se Ver Que As Nações Por Causa De Alguém Ele Vai Ele Atravessa O Brasil Estado Por Causa De Uma Alma Mas Ele Também Não É Pastor Ele Vai Lá Faz O Trabalho De Evangelista Ele Semeia A Palavra Ele Tem A Semente A Semente É A Palavra E Ele Coloca Ali A Palavra E Ele Sai Pastor Torra Conta Mas Também Vai Chegar Aqueles Evangelistas Lá Diante Do Senhor Igreja Eles Cobram Eles Cobram Para Evangelizar Eles Cobram Para Ir Fazer Um Trabalho Na Igreja Eles Cobram Para Sair De Casa Porque Senão Eles Não Saem Eu Estava Em São Paulo Fui Chamada Para Pregar E Eu Só pedi Uma Coisa Eu Preciso Só De Um Lugar Para Ficar Então Vocês Me Trazem Para Casa Que É Lá Onde Eu Fico Aí A Irmã Diz Assim Quanto Que Você Cobra Eu Fico Opa Opa Eu Diz De Graça Recebeste De Graça Daí Eu Não Cobro Igreja Não Precisa Eu Fui No Tampo Missionário Igreja E O Missionário Ele 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 Diver A Necessidade Para Honra e Glória Do Senhor Eu Precisei Desembolsar 260 É 275 É 265 Reais Para Atender Algumas Pessoas O Irmão Passando Necessidade Ou Igreja Mas Ninguém Ganha De Deus Fui Pregar Numa Igreja Porque Fui Convidada Daí Terminei Lá Fiz O que Tinha Que Fazer Eu Recebi Uma Oferta De 100 Reais Depois Que Eu Fui Atender Uma Outra Pessoa Recebi Uma Oferta De 150 Então A Minha Despesa Só Foi 15 É Que Reais Você Não Perde Com Deus Porque Eu Não Estava Agarrada Eu Quis Resolver Aquele Problema Deus Me Impulsionou A Fazer Mas O Senhor Não Deixou Em Falta Deus É Deus É Bom Igreja Sabe Se Nós Fizermos Na Presença Dele Se Nós Andarmos Como Ele Quer Ele Vai Cuidar Não Falta Nada Ele É Bom Romanos 12 Já Estou Encerrando Ô Meu Irmão Romanos 12 1 Eu Te Amo Jesus Jesus É Meu Grêmio Amor Eu Sou Apaixonada Por Esse Deus Não Não Viver Sem Esse Deus Ele É Minha Fonte Ele É Muito Lindo Ele É Maravilhoso Nós Tantemos Para adorar A Ele Dizer Que Nós Amamos A Ele Diz que você é um sacrifício Ele quer ver você Pegando fogo Ele chamou eu e você Para pegar fogo Mas para que eu e você peguemos fogo É necessário Veja Aqui ó O sacrifício vivo Quando ele fala do sacrifício vivo Aqui Ele está falando que eu e você Devemos renunciar Ele está dizendo Que o sacrifício vivo O eu não existe mais O sacrifício vivo Ele pega fogo E quando ele está nesse fogo Do Senhor Em arrependimento Renúncia e decisões Você Dá o culto racional Para Deus Você é a obra prima de Deus Ele fez você para isso Jesus andou aqui Como sacrifício vivo Ele sabia que ele ia morrer Ele sabia tudo o que ia acontecer Mas em nenhum momento Ele deixou de ser o sacrifício vivo O que é o sacrifício vivo? O que é o sacrifício vivo? Vai pegar Sabe o que é o sacrifício vivo? O sacrifício vivo, igreja O que você vai fazer Com a sua chamada? O sacrifício vivo Ele vai Ele nos leva a renunciar Você foi chamado Para ir para os orfanatos Você é sacrifício vivo lá Porque você renunciou a sua vida Você é sacrifício vivo Para os hospitais Você deve estar lá Nos presídios Nas nações Nos estados Na igreja Na rua No seu trabalho Na sua escola Sacrifício vivo Porque do seu lado Sempre haverá um morto Mas quando você é sacrifício vivo O fogo Enquireia o morto E o morto Ele ressuscita Por causa da presença Do Espírito Santo Que está em mim E que está em você Igreja Nós estamos aqui Para fazer a diferença Eu não sabia O que ia acontecer comigo Quando Deus mandou Ir para o Vale da Benção Eu cheguei no Vale da Benção Eu fui chamada Para trabalhar Com uma pastora Porque ela não tinha Ninguém Para trabalhar Aí ela Você pode? Aí eu disse Ai Jesus Saiu do meu propósito Eu vou Eu fui igreja Obedeci Deus Porque quando Deus manda Ele vai te garantir Ele garante Você não é envergonhado E fui lá Fazer uma visita Com aquela pastora Ela já vinha trabalhando Com aquele casal de idosos Mas sabe o senhor Ele tinha uma ferida Enorme na perna Eu não vi essa ferida E nós oramos ali por ele Eu e a pastora E o corpo estava ali Chegávamos ali E estava com dor Deixávamos ele sem dor Quando voltamos A segunda vez Ele contou a história Da perna dele Ele disse Que a perna dele Tinha um curado Mas esse curado Não criava carne Eu lembrei Igreja Que quando Deus Criou a mulher E tirou a costela De Adão Ele colocou a carne Naquele lugar O Cristo fez eu lembrar disso Nós oramos Naquela perna Senhor Assim como Tu tirou Da costela A Eva E colocou em Adão Carne Nós profetizamos Que neste lugar Vai nascer carne Vai nascer Quando nós voltamos Lá terceiramente Quando foram fazer O curativo dele Já estava fechado Já tinha carne Estava aquela Tava em vermelha Lá né Porque ele Como eu queria o braço Não sei como é que é Tinha Ele falou assim Que tinha a pele vermelha Você é o sacrifício vivo Aonde você for Você é o sacrifício vivo Aonde você estiver Amém igreja Deus ele aponte mais Você não será Envergonhado nunca Se você crer Nesta palavra Nunca tome o lugar De Judas Nunca deixe Mateus 26 14 15 16 Fazer parte Da sua vida Você é filho de Deus Nós somos salvos Nós somos salvos pela graça Através da fé Sim E essa fé Tem evidências Características Nós sabemos Que temos fé Porque nós estamos Tomando a graça Para ser fiel Quando nós Estamos procurando Obedecer a palavra De Deus De Deus Pela graça Afim de trazer glória Para o Senhor Nós estamos No novo testamento Porque muitas pessoas Se pobrem São o tempo da graça E fazem da vida Delas o que eles querem Na verdade A nossa vida Pertence ao Senhor E se nós entregamos A nossa vida Para o Senhor Ele conta conosco E as obras Testificam Que a nossa fé É genuína As obras Mostram Realmente Que a graça De Deus Não foi tomada Em vão Que nós recebemos A graça Mas ela está Frutificando Na nossa Nós vamos orar Agora Amado Semana que vem